Música Para mim foi um choque muito grande e eu fiquei muito preocupado como seria a nossa vida em família a partir daquele momento e como nós enfrentaríamos os preconceitos sociais. Para aceitar algumas coisas é muito difícil. O meu filho resolveu revelar a sexualidade dele. O que falou mais alto foi o amor que nós sentimos pela Natália. Meu pai, por outro lado, ele gostava muito da Tereza, mas ele soube amar, soube conhecer e dar asas ao Tarso, que é vos quem fala hoje. E eu lembro que quando ele foi começar a oratória dele, eu falei para todo auditório ouvir, orgulho da mãe. E a minha filha tem direito de ser quem ela quer, ela tem direito de amar quem ela quiser. Qual é o mal que existe no amor? Com o passar do tempo, eu soube aproveitar essa ação que ele me deu e eu olhar para outro lado. A Nati é maravilhosa em tudo. A Nati se preocupa com o próximo. A Nati, que ele merece ser muito feliz. Ande sempre de cabeça erguida, meu filho. Seja sempre honesto e valorize a vida que você tem e quem você é. Ela me ensinou que toda forma de amor realmente vale a pena e que é justa. É muito importante a gente falar sobre isso, afinal de contas o Brasil ainda é o país que mais assassina LGBTs do mundo. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem nesse dia, sobre essa palavra, união. Mães, pais, acolham seus filhos. O combate à LGBTfobia começa em casa. Mães, pais, acolham seus filhos.